As doenças sexualmente transmissíveis, DST, tiveram um crescimento explosivo entre os jovens nos últimos anos. Em pesquisa divulgada no ano passado pela Unifesp, apenas 5% dos entrevistados que tinham entre 15 e 25 anos disseram usar camisinha em todas as relações, 5%. Esse comportamento contribuiu para o crescimento dos casos de HIV e sífilis entre jovens brasileiros. Levantamento feito pelo Ministério da Saúde mostra que nos últimos 10 anos os casos entre jovens de 15 a 19 anos aumentaram 163%. As consequências deste tipo de comportamento vão acompanhar essas pessoas para o resto da vida delas. Mas por que elas estão agindo desta forma? É uma das perguntas que vamos tentar responder no programa de hoje. DST e os jovens é o tema do Câmara Debate de hoje. E para conversarmos sobre este assunto nós convidamos o vereador e médico ginecologista Dr. Newton, o representante do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais, Celos Bruno Alves, e a sexóloga Valquíria Fernandes. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. E antes de começarmos o debate, vamos ver algumas informações sobre o assunto de hoje. De acordo com o IBGE, em 2015, 27,5% dos jovens com nono ano fundamental completo afirmaram já ter tido relação sexual. 66,2% disseram ter usado camisinha. Porém, em 2012, esse percentual era pouco mais de 75%. A redução foi de 9 pontos percentuais no uso do preservativo. Nos últimos 10 anos, os casos entre jovens de 15 a 19 anos aumentaram 163% no país. Hoje, eles representam 5,5% do total de soropositivos. Em 2007, eram 4,3%. Na faixa etária entre 20 e 24 anos, a alta no número de casos foi de 187%. E passam a representar 18% do total. Em 2007, eles representavam 13% dos casos. Os números sobre sífilis também aumentaram. Na faixa de 13 a 19 anos, foram registrados, em 2010, 109 casos da doença. Número que, em 2016, chegou a 2.820, um aumento de 2.487%. Entre 20 e 29 anos, o número de infectados passou de 368 em 2010 para 9.159, um aumento de 2.400%. A gente percebe ali, nitidamente, pelas informações, que a sífilis está crescendo muito, não é, doutor Neutro? Com certeza. Tem duas questões, né? Primeiro, que o crescimento é real, mas também ela se tornou uma doença de notificação compulsória. Acho que há seis anos, 2010, se não me engano. E aí a estatística muda. Porque antes, o médico diagnosticava essa doença e ele não era obrigado a comunicar. Então, os nossos números não eram reais. Mas existe realmente um descuido, as pessoas não estão se protegendo adequadamente. E as doenças, as DSTs, consideradas doenças de transmissão sexual, elas têm ampliado o nível de contaminação. O Bruno, além de um jovem, é também representante de uma instituição que lida diretamente com os jovens. O que você percebe dessa juventude, Bruno? Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, quando a gente fala de juventude, né? Juventudes, a gente não está falando de um grupo populacional que é homogêneo, né? Você tem que pensar que esse jovem tem uma cor, tem uma orientação sexual, tem uma identidade de gênero, tem um contexto regional, que esse jovem está inserido num contexto. Então, falar de juventudes é falar de múltiplos lugares. Então, pensar o aumento das infecções sexualmente transmissíveis, né? Que é a forma como o Ministério vai estar tratando agora a questão das DSTs, é também pensar esse jovem nesses múltiplos contextos, né? Então, se está aumentando, quem é esse jovem? Onde está esse jovem? E como é que está a questão do acesso à informação com essa juventude, né? Então, durante muito tempo, principalmente no período da AIDS para cá, a lógica de trabalhar a questão das infecções sexualmente transmissíveis e do HIV foi a lógica do medo, né? Não pautada na autonomia do sujeito, das compreensões, mas sobre a lógica do medo. Então, por exemplo, eu vivi no período de ensino fundamental, as aulas de ciências que tratavam a questão dessas infecções eram as aulas que mostravam os corpos mutilados pela doença, sem considerar que o jovem é protagonista, né? Então, a gente tem que pensar hoje a estratégia para trabalhar a questão das DSTs e do HIV junto com a juventude. A juventude tem que protagonizar o processo de construção dessas estratégias, porque se ela for verticalizada, ela vai pensar o jovem de uma forma homogênea. E não é assim. E não é assim. E tem uma outra questão que é a seguinte, uma única estratégia não é capaz de dar a resposta a esse fenômeno. Você tem que agir de variadas formas. Então, por exemplo, existe o preservativo disponível nos postos de saúde. Essa não é a única estratégia de prevenção, de acesso à prevenção. Tem a educação entre pares, tem a ampliação da testagem, tem a educação trabalhada nas escolas, nas comunidades, nas instituições. Então, tem públicos que vão acessar, por exemplo, a ONG que eu faço parte, que é o CELOS, mas que não vão acessar o posto de saúde próximo de casa, por uma série de questões. Então, pensar de forma multifacetada o jovem nesse contexto atual. Porque há também a lógica da responsabilização. Então, assim, está vendo, você contraiu a EST por uma irresponsabilidade, a conduta moralizante sobre a sexualidade do jovem. E não é assim. Pois é, mas existe, eu acho que uma pergunta central é o seguinte, se existe uma diferença no comportamento do jovem. A gente sabe que houve a explosão da questão da AIDS nos anos 80. E, naquele momento, todo mundo preocupado. A coisa foi abaixando, até mesmo pela mídia. Não tem tantas notícias como havia naquela época. Aí, doutora Valquíria, como é que fica hoje? As pessoas estão mais tranquilas em relação a isso e aí deixa a coisa rolar. Também é um fator, mas como o Bruno disse, são vários fatores que contribuem para isso. Enquanto ele estava falando, eu estava pensando aqui que quando a gente fala de sexualidade, não tem como a gente não falar de educação, que eu acho que é o berço de tudo. Então, nessa questão do comportamento do jovem, eu acho que passa também muito pela questão da falta do limite dentro de casa, crianças sem limite, crianças que não têm um diálogo com os pais, crianças que não têm com quem se abrir para falar de um problema que está vivendo justamente na adolescência, que é a época que eles estão com maiores conflitos. Muitos pais não têm nem tempo e não conseguem também dar essa atenção ao filho. Essa conversa dentro de casa sobre sexo é muito importante? É muito importante, mas não pode ser tipo uma aula. Os pais, às vezes, me perguntam assim. Me perguntam assim, quando é o momento ideal para a gente falar de sexo com os nossos filhos? Eu falo desde que eles nascem, né? Porque não é falar de sexo, é você passar a sua sexualidade, é para passar a questão da sexualidade de uma forma natural. Então, ela tem que ser natural para você, para você poder falar. E isso não existe. Mas ainda é um assunto tabu dentro de muitas casas, né? Na maioria. Então, por isso, esse é um fator que eu vejo, que o jovem, na adolescência, está explodindo de hormônio e o psiquismo dele está todo em conflito. E ele não tem muito como trabalhar isso. Então, onde é que ele vai? Ele vai se juntar ao grupo de iguais e a bebida está muito nesse meio, como uma forma até de liberar essas tensões. E como eles não têm a questão do limite, do racional mesmo ali, porque o jovem funciona assim. Você imagina uma balança daquelas antigas de dois pratos? Um prato é o desejo, o outro prato é a razão. Na juventude, o prato do desejo fica lá embaixo e dá a razão lá em cima. Nós, adultos, a gente tem que ter o equilíbrio. Porque se a gente também ficar com o prato da razão muito pesado e não tiver do desejo em equilíbrio, a gente fica também muito endurecido. Ou seja, na juventude, o desejo tem muito mais força. Força. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, mas eles não têm essa condição. Então, em relação a isso, falta essa estrutura toda. Então, o que acontece? A bebida, às vezes, vem para dar uma desafogada nisso. E como eles não têm esse limite, eles vão só perder o desejo de beber, de ficar doidão, eles perdem essa noção. E transam sem saber com quem estão transando, muitas vezes. Eu não sei se é uma... Pelo menos pensar em usar o preservativo, gente. Como é que eles vão pensar nisso? Existem várias questões sociais envolvidas. O pensamento mágico de que não vai acontecer. Acontece com os outros e não comigo. A santificação do parceiro. Então, tem relação. A primeira relação usa o preservativo, a segunda, até terceira em diante, já conheço, agora já não preciso mais usar o preservativo. De repente, a pessoa já é portadora de alguma doença, ou talvez tenha outra pessoa na relação, uma terceira pessoa, e aí cria aquele ciclo. Voltando à questão dos pais, eu até cito como uma experiência pessoal. Eu sou pai de três adolescentes, e eu trabalho com palestras em escolas nas mais variadas idades, desde pré-adolescência até os adolescentes, adultos, falando sobre sexualidade, DSTs. E eu converso com os meus filhos, mas eu percebo muito mais resistência deles de falarem comigo do que da minha parte, porque eu sou um profissional da área, eu não tenho dificuldade de lidar com isso. Eles falam, mas pai, eu não vou tratar isso com você. Então, tem essa relação com os pais, ela é de mão dupla. Não é fácil, né? Às vezes tem pais que tem um tabu, não consegue, e quando o pai consegue, muitas das vezes os filhos têm a dificuldade. Sim, mas eu vejo que quando o pai ou a mãe já tem mais facilidade, ele consegue achar uma brechinha para entrar de uma forma mais tranquila. Eu também sou mãe de dois adolescentes, dois homens, né? E eu vejo que essa questão, desde cedo, na minha família, sempre foi uma coisa mais solta, mais tranquila. Mas para quem não tem essa facilidade... É mais difícil. É um tabu, realmente. É mais difícil. A sexualidade, o sexo, é um tabu muito grande. Sem dúvida. Mas eu acho que passa por esse contexto familiar, justamente, nisso que a Valqueria está dizendo, do ponto de vista do diálogo, né? Eu pego como exemplo, por exemplo, a população LGBT, né? Que, em linhas de regra, vai ter, vai vivenciar uma sexualidade aí de forma muito clandestina, né? Quer dizer, não vai falar com os pais sobre orientação sexual, sobre questões de identidade de gênero, e de uma série de questões por causa da homofobia na família, dos conflitos intrafamiliares, de uma série de questões. E vai ter a sua vivência em nicho de convívio que não oferece condições para o acesso à informação. Exatamente. Porque também, trabalhar a questão da DST não é policiar o comportamento do sujeito, né? Você tem que partir sempre do ponto de vista de que os sujeitos são autônomos e protagonistas. Correto, correto. Então, porque senão fica aquela lógica do policiamento. É, lógico. Aquela lógica de tolir sempre o comportamento. Aquela pressão, né? A pressão. Então, você tem que partir... É o conhecimento e a possibilidade. Vencer a lógica do medo. Então, assim, a lógica de que eu sou protagonista. Eu posso escolher, como jovem, a melhor forma de prevenção. Eu posso fazer a prevenção combinada, por exemplo, né? Se o meu parceiro, por exemplo, for soro discordante, eu posso querer usar o preservativo, mas posso querer fazer o uso da preve, né? O que vocês percebem, o doutor Nil estava falando ali, dessa questão, ah, começa lá o relacionamento usando o preservativo uma, duas, três vezes, lá na quarta vez, aí já relaxa, não usa mais. Existe uma cultura de se pedir, porque o exame hoje está disponível, né? Sim. Na rede pública, por exemplo, qualquer um pode fazer e é rápido, né? Sim. Antigamente, levava dez dias para dar o resultado, era... A pessoa não voltava. A pessoa não voltava e tal. Aí, vereador, o seguinte, pela sua experiência ali do dia a dia, de tantos anos de consultório, de atendimento, existe essa cultura de se pedir o exame, né? Pouco ainda. Para o parceiro, para a parceira? Muito pouco. E entra aquela questão, às vezes, a parceira, no caso, eu sou ginecologista, né? As pacientes, elas falam, ah, mas se eu falar com ele, ele vai achar que eu não estou confiando, estou quebrando a relação de confiança. Então, tabu também. Então, precisa de ter uma relação aberta das pessoas falarem e de trabalhar a prevenção. Está desconfiando, né? É, está desconfiando e é exatamente aí que vem o problema. Quando a pessoa já tem esse receio, é muitas das vezes ali que vai surgir o problema. E eu fico pensando o seguinte, tudo bem, pede-se o exame, e os dois fazem dar negativo. Então, eles estão liberados para terem relações sempre relativas. O que não é garantia também, porque... Aí, de repente, então, aí está muito claro que tem que existir uma questão de uma fidelidade completa entre o casal. É, completa. Porque se pulou a cerca, se teve relação com outra pessoa, o risco de contaminação... Acho que o diálogo tem que ser aberto. Isso. E a gente sabe que não existe, né? Tem que ser uma relação de confiança. Muito grande. Agora, a gente está tratando o programa mais especificamente sobre os jovens. Eu vou fazer uma colocação aqui e não vejam como preconceito, nem como uma forma de julgar. Mas, a mim, me parece que a juventude de hoje, a gente falava a questão do limite. Sempre se bebeu, é normal da juventude beber e querer se aventurar, etc. Todos nós já passamos por isso. Mas, parece que a juventude de hoje, começar pela doutora Valquíria, não tem muito esse limite, né? O que se bebia antes, hoje, parece que é dez vezes mais e tal. Como é que está isso? É o que eu estava dizendo. Eu acho que a questão vem de forma acumulativa, né? Primeiro, são muitos fatores. Isso que a gente foi enumerar aqui, vai ficar complicado. Mas, por exemplo, a gente sabe que hoje a questão do limite passa também pelos pais. Os pais da nossa geração e os anteriores, eles tinham muito medo de falar não com os filhos, né? Quer dizer, falar não com os filhos, eles ficam meio sem saber como é que fazem. Eu acho que os pais da geração anterior falavam não rigidamente. É, porque, veja bem, vem uma questão da mídia colocando, até para lembrar, não pode bater em criança, ok. Mas, também, não pode falar um não firme, não pode colocar o limite, não pode entre asas. Porque as pessoas têm medo. O pai tem medo de ser aquele pai de antigamente, né? Dos nossos pais, talvez, que botaram o limite, até que bateram, deram as palmadas na gente, sim. Agora, ninguém ficou traumatizado por causa disso. Todo mundo ficou até com mais limite. E os pais hoje têm medo de colocar o limite e ser chamados de pais muito severos. Então, os pais estão perdidos também nessa colocação do limite. Então, eles acabam abrindo demais. A criação de hoje é muito mais permissiva do que era das gerações anteriores, que era muito rígida. Se partiu de um... Você concorda com isso, Fernando? Que se parte quase que de um extremo para o outro, uma criação muito rígida, para uma criação de muita liberdade? Olha, eu até não vejo isso como um problema. Eu percebo, comparativamente, a minha relação com os meus filhos totalmente diferente da que eu tive com os meus pais. Eu acho que você pode ter essa liberdade, e o Bruno coloca muito bem, que a pessoa tem que ser protagonista, mas você tem que conseguir passar para ela os valores, os riscos, as consequências e ensinar, você dar a orientação de como ela vai se prevenir. Então, se você tem essa relação, porque aquilo que você aperta muito sai entre os dedos, então não adianta também. Agora, o que eu vejo não é tanto, acho importantíssimo, questão familiar. Para mim, família é a base de tudo, mas também é uma mudança muito grande da sociedade. As músicas hoje, elas são sensuais, o tempo das letras, nós temos o funk, que é sexo explícito nas letras, em muitas, né? É o trenzinho, não sei como é que chama. O bonde do tigrão. Eu já atendi pacientes em consultório que chegou para fazer o pré-natal e falou, olha, eu não sei quem é o pai. Eu fui a uma festa e eu transei com mais de 10 nessa festa. Mais de 10 na mesma festa? Mais de 10 e sem preservativo e bebendo. Então, assim, eu acho que hoje entrou a droga nas gerações anteriores, elas eram mais limitadas ao fundo. Isso é que nós não estamos falando do Rio de Janeiro, nós estamos falando aqui de Belo Horizonte. Quer dizer, uma menina que numa noite, num bairro funk, transou com mais de 10, é isso? Isso, isso. Depoimento dela no consultório. Transou com mais de 10 numa noite. Não tinha nem como saber, nem quem procurar para fazer um DNA. Sabia nem o nome das pessoas. Mas você sabe que eu acho que se passa por uma outra questão. Então, o comportamento mudou. É, porque veja bem, Dr. Neutro, eu acho que sexo é escolha, né? Sim. E você tem, para você fazer uma escolha, você tem que saber falar sim, mas você também tem que falar não. E as pessoas estão perdidas nisso, porque o sexo saiu de uma repressão muito forte para uma liberação. Fugiu o termo. Ficou uma coisa muito... Comum? Não, me fugiu o termo aqui, meu Deus. Uma coisa muito liberada. É, mas uma banalização. Banalização. É, uma palavra que eu queria encontrar. Foi de uma repressão muito forte para uma banalização total. Então, o sexo não pode ser visto dessa forma. Então, as pessoas têm uma certa dificuldade, como quem disse, para eu ser legal, para eu ser da turma, para eu ser atual, eu tenho que ter uma liberdade sexual. Liberdade sexual não é isso. É você saber, eu falo, não, eu não quero. Não é porque eu posso ter uma relação com qualquer pessoa que eu vou ter com todo mundo. Eu tenho que escolher com quem é que eu quero colocar na minha vida. E aí vem essa questão da responsabilidade que o Bruno estava falando. Não adianta a pessoa falar, colocar pelo medo, você não vai fazer isso. Enquanto a pessoa não tiver um conhecimento, uma informação adequada e se conscientizar de que é ela que tem que fazer a escolha na vida dela, que aquela escolha dela pode ser um prejuízo, como você disse no início do programa, para a vida inteira. Isso. Então, são vários fatores realmente que vão... Nós estamos só, Bruno, encerrando esse primeiro bloco. Eu queria deixar uma questão no ar para a mesa, para o nosso telespectador. O seguinte, nós temos nas unidades de saúde, vereador, preservativos à disposição, não é isso? De graça. De graça. Mesmo nas farmácias, o preservativo é num preço acessível. Sim. Aí a gente fica com aquela interrogação, porque são duas coisas. Uma coisa é o uso do preservativo, outra coisa é o sexo com parceiros muito variado. Mas se os preservativos estão acessíveis a toda a população, por que não são usados? A gente deixa essa questão no ar e a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Nós estamos de volta com o Câmara Debate. Hoje o assunto são as doenças sexualmente transmissíveis entre os jovens. E eu deixei uma pergunta no bloco anterior, que era o seguinte, se os preservativos estão acessíveis nos postos de saúde de graça, por que as pessoas não usam? Quer dizer, não tem a desculpa de que eu não tenho dinheiro para comprar. Mesmo nas farmácias, os preservativos têm um preço acessível. Mas, enfim, eles estão de graça nos postos de saúde, doutor Newton. O que o senhor acha que a pessoa não vai lá no posto pegar? Ah, ela fica tímida se for no posto de saúde. Depois, para o Bruno também, que ele tem uma experiência interessante a respeito. Mas vamos lá, doutor Newton. Bom, a questão sexual, a sexualidade, nós estamos falando de um instinto. Sim. Nós somos humanos, nós somos racionais, mas é um instinto que ele é muito forte. Então, a questão do ato sexual, ela depende daquele momento que vai acontecer, se não tem bebida envolvida, se não tem a questão de drogas, depende do espaço. E a retirada do preservativo na unidade, principalmente para os adolescentes, muitas das vezes, depende da família dele, ele não vai, principalmente as mulheres, elas não vão se expor. E retirar esse preservativo, ela vai estar se expondo de alguma forma. Então, existem muitas questões envolvidas. E existem outras questões que, ah, o preservativo, ele tira sensibilidade, porque não é verdade, você pode ter uma relação absolutamente normal e prazerosa com o preservativo, ele não interfere nisso. Então, uma série de fatores que acabam levando os bailes, como nós citamos, as festas, que acabam tendo verdadeiras orgias. Por exemplo, vai num baile funk, existe lá uma possibilidade dela transar, nesse baile funk. Por que que antes, durante a semana, não passa no posto de saúde e pega um preservativo? Questão de comportamento, colocar para o Bruno, entre homem e mulher, menino e menina, tem diferença, Bruno, pela sua percepção? Olha, eu não vou saber te dizer assim, com dados, né? Não, não precisa ser com dados, na sua percepção. Não sei, assim, varia de grupos para grupos, como se percebe, como esse grupo percebe, né? Agora, essa questão do preservativo, assim, a primeira coisa, que o fato do preservativo estar acessível, estar disponibilizado no posto de saúde, não significa acesso. Significa que ele está lá, só. Significa que ele está lá. E o preservativo, né, ele tem essas questões todas que o doutor Newton levantou, e você trouxe uma experiência interessante, que é, por exemplo, a questão do baile funk, né? A gente tem experiências, por exemplo, de ONGs e do próprio Estado que fazem intervenções nesses espaços, porque é um espaço que você vai ter contato com o jovem fora do ambiente formal, fora do ambiente familiar, no ambiente que ele está experienciando uma experiência algo prazeroso, quer dançar, curtir com os amigos, debater sexualidade nesses espaços é altamente possível, altamente possível. E a gente tem feito esse tipo de intervenção... Mas como que seria isso? Você vai... Eu não entendi. No baile, como é que é? Por exemplo, a Praça Raul Soares. É um boom de jovens que frequentam aquela região, né? De adolescentes e tal. Tem grupos, pessoas que vão pra lá, multiplicadores, né? Jovens, que vão discutir, fazer intervenções sobre sexualidade com aquela juventude que está ali. E fazer a distribuição do preservativo e dizer da testagem, dizer do acesso ao tratamento num espaço que é próprio do jovem, né? Que é muito mais agradável, né? Porque, olha só, se você tem um baile fã que é enorme, por exemplo, que movimente a comunidade, por que não pensar estratégias que façam com que esse preservativo esteja lá também, né? Porque existe a possibilidade de pegar no posto de saúde. É uma estratégia importantíssima. Existe a possibilidade de pegar no posto de saúde? Existe, né? Aí você tem que pensar que o posto de saúde está no território que ele mora, né? Da forma como a sexualidade é trabalhada no contexto familiar. Já podia estar lá ali num ingresso ali pro baile funk, né? Pra outros eventos. Uma camisinha de brinco. Uma camisinha, né? Por exemplo, em grandes eventos, a estratégia é importante que você tenha o acesso. É lógico. E eu acho também da questão do policiamento do comportamento, né? Porque há uma lógica de se pensar também que a nossa juventude é uma juventude que não tem limites, né? E de que limite que a gente está falando, né? Primeiro que nós temos um outro recorte irracional diferente, né? É que essa questão do limite perpassa por muitas questões, sabe? Sim, não só na sexualidade. Eu concordo com você em alguns pontos. Mas também passa pela questão da autonomia, né? Será que esse jovem de anos atrás que era criado sobre esse contexto de rigidez, né? Do não absoluto. Será que ele era autônomo? Será que ele podia se perceber enquanto jovem, né? Enquanto pessoa que vai experienciar o mundo, né? Então essa questão do limite passa por aí também. É lógico, é complexo. Eu queria comentar algumas questões que é o seguinte. A gente não pode comparar há décadas atrás, porque os jovens de antigamente, eles tinham relações na mesma faixa etária que os de hoje. As meninas tinham relações aos 15 anos, na época das nossas avós. Só que elas já eram casadas. Então tinha um parceiro só, digamos assim. Hoje não. A outra questão que eu quero colocar é o seguinte. Quando a gente fala de colocar o preservativo à disposição, tem todas essas questões que vocês falaram. Agora, vocês já viram as meninas saírem de casa com as camisinhas na bolsa? Ninguém vê isso. Ninguém vê. Então a gente passa por uma outra questão aí, que é da sexualidade da mulher. Sim. E a mulher ser autônoma nesse sentido. Ela ser assertiva, ela se dá o direito ao sexo com responsabilidade. E a gente vive o machismo. Se a menina sai de casa com a camisinha na hora de transar, eu não tenho camisinha, mas eu tenho. Não, mas que menina é essa? Que transa com todo mundo. Que pilantra, né? Que está se formando a chegar com a bolsa cheia de preservatismo. Então essa sociedade machista inipa esse comportamento feminino. É verdade. A mulher não tem coragem, digamos assim, de comprar camisinha na farmácia e ir para a festa com a bolsa com algumas camisinhas. Quanto mais pegar no posto de saúde, né? Eu estou dizendo com algumas, né? Porque muitas transas é cada hora com um mesmo. A gente sabe nessas festas como é que são. Então se transa cada hora com uma. Mas se cada um for com camisinha, menos mal. Porque não é um problema, né? Menos mal. Pelo menos isso aí, não vamos entrar na questão moral, né? Vamos entrar na questão da prevenção. Então enquanto a mulher não tiver uma consciência tranquila da sexualidade dela e admitir que ela pode ter uma vida sexual com responsabilidade, essa questão vai continuar. É, a discussão dos direitos sexuais e reprodutivos para a mulher, né? Da autonomia da mulher, da discussão da quantidade de filhos, da forma como ela vai lidar com o corpo. Essa questão do preservativo, por exemplo, é muito presente, né? Mas um dado importante, gente. Isso tudo a gente já sabe. Coisas, eu digo assim, coisas que são próprias da juventude, né? Essa aventura, essa impulsividade, até uma certa desproteção. O fato de que vai acontecer com ele, mas não vai acontecer comigo e tal. Mas por que que os dados estão apontando que nos últimos anos esses números estão crescendo, né? Aí eu vou levantar uma questão. Por exemplo, a sífilis tem uma explosão de sífilis, né? Novamente, né? Sim. E isso é o quê? Passado aquele momento da AIDS, em que a AIDS, como o Bruno disse, era fatal. Quem pegou ia morrer. Aí quer dizer, hoje está, vamos colocar entre aspas, viu, doutor Anilto, sob controle. Sim. Não é? É, isso é importante. É, as pessoas se relaxaram? Não é o terrorismo, as pessoas se relaxaram. E até um, isso é mundial, mas o Brasil, ele tem essa característica mais firme. Dou um exemplo das campanhas de vacinação. O Brasil acabou com várias doenças, né? Paralisia, foi extinta, sarampo. E as campanhas antes, os pais levavam, eram 100% das crianças vacinadas. Hoje, para você chegar a 70%, tem uma luta. Então, as pessoas relaxam. Ah, não tem perigo. A pessoa pensa, eu vou fazer algo aqui e a chance de eu morrer é 95%. Mas a chance é só 3%, não. Então, eu vou arriscar, vou fazer. E a questão sexual com a AIDS, quando era quase que uma sentença de morte. Exatamente. Quando ela surgiu, nos anos 80, vários artistas, né? As pessoas famosas contraíram a doença e acabavam indo à óbita. Nós perdemos excelentes artistas pela AIDS. E hoje tem o tratamento, a pessoa tem uma vida normal. Uma pessoa que é portadora do vírus HIV, ela toma os medicamentos, tudo bem, é difícil. Mas ela vive na sociedade uma vida absolutamente normal. Então, isso tirou um pouco do medo das pessoas. Ah, se eu contrair isso, eu já ouvi de adolescentes. Ah, se eu contrair o vírus, eu vou me tratar, não tem problema. Eu conheço uma pessoa que tem um vírus e ela tem uma vida normal. Vida normal. Então, houve esse relaxamento. Só que não sabe que essa vida normal também é entre aspas, né? Entre aspas. Porque é uma doença muito mais grave que, por exemplo, em determinadas circunstâncias, que a diabetes, por exemplo. Você se lembra no início dessa explosão da AIDS, que tinha um slogan que falava quem vê cara não vê AIDS? Então, o que significa isso? É justamente o que as pessoas fazem hoje. Começa um relacionamento, você pensa, não, essa pessoa aqui, bonita, fina, não vai ter AIDS. Educada. Então, você coloca sem a camisinha. Aí, eu fico pensando o seguinte, vamos imaginar que você vai ter uma relação sexual com alguém, aí você vira para a pessoa e fala, olha, eu não tenho camisinha, eu não vou usar camisinha. E a pessoa exige que você use. No caso, vamos chamar, por exemplo, a mulher que tem relação com o homem, exige que o homem use a camisinha, que a resistência do homem é maior, ele fala que não vai usar. Insiste, 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 ele não usa. Ah, não, mas você não tem, eu também não tenho. Ok, e se essa mulher vira para ele e fala assim, olha, eu quero te proteger porque eu sou portadora. É. Então, é bom você usar. Vira o jogo. Vira o jogo. Então, quer dizer, nem ter relação com milhões de camisinhas, o homem não vai querer ter, concorda? Então, tem que passar por aí. Se com mil camisinhas no pênis fosse possível, ele não teria numa situação dessa. Então, vamos imaginar que esse pensamento mágico é o que domina. É o que domina. Você sempre acha que o outro não tem. E se esse outro tem, nem com camisinha você transe com ele. Pois é. Não, uma pessoa muito legal, educada e tal, como se isso fosse uma prerrogativa para não ter doença nenhuma. E outra questão, Fernando? Ah, desculpa, Bruno. Não, é porque isso passa pelo diálogo que é estabelecido no relacionamento, né? Lógico que tem aquelas situações eventuais, onde o sexo acontece eventualmente, em festas, e até é bom que aconteça, faz parte do processo. Desde que com segurança. E que a gente trate isso com naturalidade e com responsabilidade, acho que com responsabilidade no sentido assim, de que a pessoa saiba dos riscos, das possibilidades que ela tem e tal. Mas eu acho que passa também, por exemplo, de um relacionamento. Vamos discutir a questão do teste? Vamos testar? A gente está querendo, né? Ou tem uma relação sobre o discordante? Existem possibilidades, né? De acesso à PrEP, né? Que está chegando. De outras... De prevenções combinadas, né? Passa pelo diálogo. E mais do que o diálogo, passa da forma como a gente discute sexualidade. Sim. Porque se é um sujeito que está acostumado, no contexto familiar, a não discutir sexualidade, se ele não rompe esse ciclo, dificilmente ele discute sexualidade com o parceiro. Com certeza. Gente, só para falar mais uma vez nos dados, porque é um número realmente explosivo, 2.400% de aumento nos últimos anos da sífilis. Olha que coisa. Não é 5%, não é 10%, não é 15%. Inclusive, faltou penicilina e benzatina no mercado. Aumentou tanto. E o tratamento da sífilis é com a abicetacil. Não tinha. E é um medicamento antigo e faltou no mercado exatamente por esse aumento de casos. E é uma doença computada. Aproveitar um médico aqui para falar só um pouquinho sobre a sífilis, Newton. Sim. O que ela provoca. A sífilis é uma doença que pode ter três fases se não tratada. A frase primária pode surgir uma úlcera na região genital. Ela é uma úlcera que não tem pulso, é uma ferida de fundo limpo, não tem dor. Se você encostar um cotonete, a pessoa não vai sentir dor, a bactéria lesa as terminações nervosas. E essa doença fica duas, três semanas e pode ter uma febre baixa, um mal-estar. Se a pessoa não tratar, essa lesão desaparece, a pessoa pensa que já está curada. E você vê a fase secundária, que é a doença sistêmica. A bactéria se espalha, você pode ter lesões na palma da mão e na planta dos pés. Então, uma lesão, uma ferida de cor rosa e de escamã na pele, ela é pactognomônica de... É uma expressão que a gente usa na medicina, né? É um sinal evidente que já fala que é a sífilis. Você faz o diagnóstico clínico vendo essas lesões na palma da mão e na planta dos pés. E manchas no corpo, nas costas, pode dar lesão na cavidade oral. E ao longo da vida, como é que é? Isso. E se não tratado, uma febre baixa, ela pode ir para a fase desse área. A bactéria pode se alojar na aorta, você pode ter uma lesão na artéria aorta, ela pode dilatar, formar neurismo e se romper, levando a pessoa ao óbito. Você pode ter necrose no cérebro, ela pode se alojar no cérebro, dá necrose gomosa, vira um queijo o cérebro da pessoa. E você pode ter lesão no pulmão. Onde a bactéria? Ela pode ir para os ossos, você pode ter uma osteoartrite nas articulações, você pode ter um osteomielite, que é uma infecção por bactéria. Então, ela leva a pessoa ao óbito com o passar dos anos. E na grávida, numa gravidez inicial, ela pode ser uma das causas de aborto. E se não abortar, ela vai trazer lesões ósseas. A criança nasce com uma afirmação nas pernas, nos dentes e uma série de outros locais onde a bactéria atingiu. Então, ela é muito grave. Essas doenças antigas, elas sempre existiram e sempre mataram. Sim. Agora, quando veio a AIDS, por que veio essa explosão? Porque a AIDS foi inicialmente ligada, relacionada a homossexualidade. Então, veio a questão do preconceito aí também. Sim. Porque a AIDS mata como a sífilis matou, mata ainda como a gonorreia também. Mas esse boom que veio junto com a AIDS, também é a questão do preconceito. Trouxe um recrudescimento. Não foi só a questão do que a AIDS é uma doença que mata. Outras também matam. E outra coisa, quando a gente fala em prevenção para a vida sexual responsável, a gente fala de uso de preservativo, a gente também não tem que se preocupar só com as que matam. É claro que são as mais importantes que a gente tem que preservar na nossa vida. Mas a nossa saúde, ela está ligada também a outras infecções, não é, doutor Nilton? Sim, com certeza. Uma síntese gartnerela, por exemplo, que é uma bactéria que não mata ninguém, mas ela traz coisas que não são interessantes. Inclusive, algumas dessas bactérias podem levar a uma infertilidade se não forem tratadas. Clamídia, clamídia é muito comum. Outra questão a respeito da sífilis, no pré-natal, você tem que tratar o casal. Não adianta, seja homoafetivo, seja um casal heterossexual. Contaminou, você tem que tratar os dois, porque senão você trata a pessoa e tem uma relação, ela se reinfecta. E os dados do que tem do Ministério da Saúde, só, acho que, se eu não me engano, em torno de 20% dos parceiros aceitam o tratamento. Então, você trata a gestante e ela se reinfecta. Isso no caso das gestantes. Então, o homem é muito resistente ainda ao tratamento e é procurar o serviço de saúde. E tem uma questão também, né, doutor, que a sífilis no estágio inicial, ela é difícil o diagnóstico para o sujeito. Sim. Porque aparece a lesão e ela desaparece. Ele acha que está curado. E acha que pode ser uma coisa qualquer, uma feridinha que surgiu. Então, por isso que a gente, por isso essa lógica de pensar, quando muda de DST para IST, né, porque as infecções, elas podem ser assintomáticas. E a ferida, como eu disse, ela indolou. Ela indolou. Então, é uma feridinha que às vezes a pessoa acha, ah, foi uma assadura que eu tive, às vezes ela era um pouco mais profunda. Mas ele olha, ah, é uma coisa simples e como ela não dói, a dor movimenta as pessoas, né. Se você está com dor, você procura um auxílio. Se não dói... Porque nem tudo que tem, né, no corpo, que manifesta no corpo, é sintomático. E a gente tem, por cultura, tratar o sintomático. O nosso tempo está acabando. Vamos falar rapidamente sobre o HPV, doutor Neuton. Sim. O HPV, ele é extremamente prevalente na população. Tem mais de 100 tipos de vírus. Ele é de transmissão, praticamente, de contato, contágio sexual, mucosa, com secreções. Pode também atingir a pele sã, é mais difícil, mas acontece também. E o preservativo, ele protege bem. Não resolve 100% dos casos, mas protege muito. E tem quatro tipos de vírus que têm a relação com o câncer de colo do útero e também com o câncer de pênis nos homens. Pode ser. Quem pratica o sexo oral, se estiver contaminado, pode ter lesões na garganta também. Os tipos que não estão relacionados com o câncer, eles dão um condiloma. Um condiloma culminado. É tipo uma couve-flor, dá aquelas verrugas. Então, hoje tem-se a vacina para as meninas e agora o Ministério da Saúde autorizou para os meninos também, na pré-adolescência, de 9 a 13 anos. O ideal é que se faça a vacinação antes do início da vida sexual. E lembrando, o nosso tempo está estourado, que a AIDS é uma doença incurável, né? Sim. Ela tem controle, mas ainda não tem cura. Ela tem tratamento. Tem tratamento, não cura. Eu acho que temos um minutinho para a gente fechar. Eu gostaria de ouvir a doutora Valkyria, Bruno, a respeito desse fenômeno que é a internet, que proporciona encontro entre as pessoas e tal. E se, Bruno, na sua opinião as pessoas estão usando desse instrumento meio assim, sem medir as consequências? Eu acho que o acesso à internet não é acesso à informação de qualidade. Não tem essa relação direta. Mas eu prefiro focar nas boas experiências. Eu acho que a gente tem boas experiências com o uso da internet em torno da questão saúde e juventude. Sim. Pessoas jovens que estão discutindo isso, que estão acessando. Porque a internet também é um território. É um território onde o jovem está. Então, tem estratégias também que estão sendo utilizadas. O próprio Força Tarefa Jovem, o nosso coletivo de jovens, faz intervenções. Tem canais no YouTube que estão discutindo, que estão trocando, que estão construindo estratégias. Mas e os encontros que são marcados pela internet sem um conhecer o outro, por exemplo? Bom, tem questões, tem riscos. Mas eles acontecem. Então, a estratégia é pensar como fazer isso. Em que lugar encontrar, o que vai acontecer. Não está propiciando uma irresponsabilidade maior das pessoas, doutora Valquina? Eu acho que tem dois fatores aí. Quando você está diante de um computador, você está atrás de algo, né? Então, você não se mostra tanto para a pessoa. Então, as pessoas que têm uma certa dificuldade de timidez, de início de contato, aquele ali é um anteparo que é colocado ali. Então, fica mais fácil para elas terem esse acesso. Agora, eu coloco o seguinte. Não tem muita diferença se você conhece uma pessoa pela internet ou se você conhece no restaurante, porque o seu senso de crítico e de escolha é o mesmo, tem que ser o mesmo. Você não vai conhecer uma pessoa no restaurante e vai falar dois minutos de conversa com ela, já está na cama com ela. Você vai conhecer, você vai sacar que pessoa que é. Então, tem todo um caminho a ser percorrido aí. E eu acho que vem muito a questão do preconceito. Na internet, só tem gente que não é interessante. Aí fora também está cheio de gente que não é interessante. É um instrumento a mais, né? Está cheio de gente que não tem caráter e também está cheio de gente boa, tanto dentro quanto fora. A questão está no indivíduo, na escolha e no processo que ele vai fazer. Ok, gente. Não temos mais tempo. Obrigado pela conversa, pelos esclarecimentos. Obrigado você de casa que nos acompanhou e até o próximo Câmara Debate. Tchau, tchau.